E aí, paixão! Dá-lhe mais sucesso! Esse cara sou eu! E aí? Depois da faculdade ela me ligou Querendo um bom amigo pra desabafar Marcamos no vasinho quase zero hora Um choupinho gelado para relaxar Eu vi! Já no primeiro copo ela revelou Estava afim de um cara, um amigo meu Fiquei desesperado, quase demonstrei Estava apaixonado, mas me controlei Quer ouvir? E nós entramos madrugada fora Até que uma certa hora Não deu mais pra segurar Meu coração sofrendo de amor Agora, por favor, preciso lhe falar Não posso mais viver assim Fingindo ser apenas um amigo seu Te amo demais Fica comigo Esquece de uma vez o meu amigo Você! Seu cara sou eu Depois da faculdade ela me ligou Querendo um bom amigo pra desabafar Marcamos no vasinho pra desabafar Marcamos um barzinho quase zero hora Um choupinho gelado para relaxar Eu vi! Já no primeiro copo ela revelou Estava afim de um cara, um amigo meu Fiquei desesperado, quase demonstrei Estava apaixonado, mas me controlei Você! E nós entramos madrugada fora Até que uma certa hora Não deu mais pra segurar Meu coração sofrendo de amor Agora, por favor, preciso lhe falar Você é assim! Não posso viver assim Fingindo ser apenas um amigo seu Te amo demais Fica comigo Esquece de uma vez o meu amigo Você! Seu cara sou eu Não posso mais viver assim Fingindo ser apenas um amigo seu Te amo demais Fica comigo Esquece de uma vez o meu amigo Você! Seu cara sou eu 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 Quem gostou faz barulho Seu cara sou eu Seu cara sou eu Amém.